Olá, super bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje respondendo a uma pergunta da Ana Paula, que me colocou uma mensagem box lá no Facebook. E a mensagem dela era desse tamanho, uma série de mimimis. Por que a minha carreira não está indo legal? Por que meu marido não me apoia? Por que meus filhos não me ajudam? Por que minha mãe disse que eu não devo seguir essa carreira? E assim, literalmente, um descarrego de negatividade e mimimi. E eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas reativas, que são aquelas que em tudo vê problemas. E tem as pessoas proativas, que são aquelas que em tudo vê soluções. E esse é o grande tema, o grande desafio nosso como pessoas, como líderes. Líderes de nós mesmo, pode ser líder na sua carreira, pode ser um profissional liberal, pode ser um empreendedor. É você encontrar soluções para os problemas. Afinal, esse é o papel do líder, esse é o papel do empreendedor. Eu costumo dizer, inclusive, que quando não há problemas, então não tem necessidade de liderança. Imagina se a sua prefeitura na sua cidade não tivesse nenhum problema, não precisava de prefeito. Se você na sua casa não tivesse nenhuma situação que precisasse soluções, não precisava de um líder na casa também. E assim é na nossa vida. Então, pense sobre como você está agindo no teu dia a dia em relação aos desafios que se apresentam. Você está encarando isso como choradeira, como mimimi, como queixa ou como oportunidade de soluções, como oportunidade de você inovar, oportunidade de você ir além. Essa pessoa, a mesma que estava nesse mimimi todo que me escreveu lá, que foi o que eu indaguei, ela se perguntei para ela, você considera que você trabalha para uma empresa que tem oportunidades incríveis de crescimento? E ela disse, sim. Você considera que é importante ter uma família? Sim. Você considera que é importante ter teu marido? Você ama ele? Sim. Então, o que você está se queixando? Está se queixando do que você não tem? Porque não vai atrás do que você quer para você, em vez de ficar mimimi para tudo que é lado. Pense sobre isso. Se você acordou hoje se queixando da vida, se queixando do filho, se queixando do marido, se queixando do teu emprego e se coloque na posição de como você vai ser quando você fizer diferença em cada um deles. Diferença para os seus filhos, diferença para o seu marido, diferença para o seu emprego, ou para a sua esposa também, obviamente. Então, reflita sobre soluções. Que solução você vai dar hoje para o seu trabalho? Que solução você vai dar hoje para o seu filho? Que solução você vai dar hoje para a humanidade? Esse é o grande diferencial do ser humano. É aquele reativo que fica chorando e aquele que vende lenço. Aquele que literalmente encontra soluções quando os outros estão encontrando problemas. Reflita sobre isso e deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, porque eu leio todas e eu quero te tornar a pessoa cada vez mais proativa e feliz. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui nesse mesmo canal.